No duelo de galos em Juiz de Fora, tudo igual. O Atlético Mineiro teve as melhores chances e maior posse de bola na etapa inicial, mas vacilou na defesa em alguns momentos e o Tupi não perdoou. Em um erro de marcação atlanticana, aos 16 minutos, Vitinho aproveitou e fez 1x0 para o Galo Carijó. A partir do gol, o time da capital que tinha criado boas chances com Ricardo Oliveira, quase empatou com Elias, já no fim dos primeiros 45 minutos. Assim como no primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve as principais ações da etapa final. O Galo da capital só não conseguiu empatar o jogo antes por causa do goleiro Vilar. O time atleticano melhorou com as entradas de Luan, Casares e Otero. E o castigo para o Tupi veio aos 43 minutos, com Casares acertando chute de longe e deixando tudo igual. Com o empate, o Atlético Mineiro manteve-se na terceira posição, com 12 pontos, atrás dos dois rivais da capital mineira, Cruzeiro Líder e América em segundo. O Tupi segue dentro da zona de classificação para a segunda fase. O Galo Carijó é o sétimo colocado, com 10 pontos ganhos. O Galo Carijó é o sétimo colocado, com 10 pontos ganhos. O Galo Carijó é o sétimo colocado, com 10 pontos ganhos.